...de inveja. Você gostaria de ouvir os dois cantarem o América, que você ficou emocionado? Sim. Não, o que ele gosta é... É meu país. É meu país, não é América? Não, América é outra canção. É meu país. É meu país. Temos, temos, temos. Tem a música aqui? Ele vai cantar pra vocês, pra vocês. Vamos cá, senta aí. É meu país. Não, é meu país a música. É meu país, é. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A treina faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, Por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, No corte do machado a força o fogo ardente, Se nessa pega tudo o que se planta, tá? É que há, meu país. É que há. Se nessa pega tudo o que se planta, tá? É que há, meu país. É que há. Tem alguém levando o muco, Tem alguém colher o fruto, Sem saber o que plantar. Tá faltando consciência, Tá sobrando paciência, Tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, Quem trabalha tá ferrado, Nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, Estão levando a loucura, O país que a gente ama. E você sabe que vai ser que nem você tenha. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Se a madrugada nunca reclamou da gente Do corte, do machado, após, do fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta Que que há, meu país, que que há Se nessa terra tudo que se planta Que que há, meu país, que que há Se tem alguém levando o mundo Se tem alguém colhendo fruto Se está vendo o que é plantar Se está faltando consciência Está sobrando paciência Está faltando alguém lá Se tem um trem desgovernado Quem trabalha tá pegado Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Coisa mais linda, né, gente? Obrigado. Olha, Zezé, você não sabe da maior. Vocês cantando ali e ele cantarolando aqui. Eu tava observando. Porque viu que coisa. Adoro. E o amor que ele tem pelo Brasil é cativante mesmo, né? O Julio, né? Eu mostrei essa canção pra ele no camarim do Olímpico, quando ele tava fazendo show aqui. Ele guardou a música na cabeça E quando eu cheguei em Estocolmo, ele falou Canta aquela canção de novo. Guardou no coração. Guardou no coração na cabeça. Não esqueceu. É o talento. O talento é o talento. O talento é o talento. O talento a gente não impõe. Obrigado, obrigado. Dá pra... Ele fica um pouquinho...